Seja bem-vindo às novas estatísticas Facebook. Estão agora mais rápidas, mais simples, mais agradáveis e de uma forma muito mais organizada conseguem ver a informação que lhe vai ajudar a melhorar o seu negócio neste caso no Facebook e com consequências em todas as áreas do marketing digital. Portanto, recomendamos que possas explorar as estatísticas no Facebook, este novo formato e definir as suas métricas que são mais importantes e obtém melhores resultados. Vamos começar pelo separador página, que é aquilo onde pode ver a informação sobre os gostos, sobre o alcance das suas publicações e sobre as visitas à sua página e o respectivo comportamento. Nas novas estatísticas Facebook, no separador página vai poder ver informações muito interessantes. Por exemplo, consegue saber quais são as publicações que influenciam para aumentar o seu número de fãs, qual é a publicação que lhe faz aumentar mais a taxa de crescimento ou saber também quais são as publicações mais desinteressantes e a partir daí se as pessoas ocultam, se denunciam ou se deixam mesmo de ser fãs da sua página. E assim pode ajustar a sua comunicação e perceber de que forma que o seu trabalho está a obter resultados. Também consegue saber qual é a interação na sua página Facebook, por exemplo, quais são os separadores mais visitados ou então saber qual é a origem de visitas à sua página externa, por exemplo, de outros websites, se tem sites que criou com ligações ou com integrações para o Facebook e qual o impacto nas visitas. Ou então sites de parceiros seus que até podem ter conhecimento e que está a melhorar a sua performance. Portanto, este separador página consegue saber informações dos seus fãs, dos likes que estão a obter e todo o comportamento, o impacto, do alcance das suas publicações e da forma como estão a ser interagidas e também da visita à sua página e de que forma é que pode otimizar e saber que meios é que deve rentabilizar ou que separadores personalizados estão a obter melhores resultados. Se formos agora ao separador página e no subseparador gostos de página podemos ver informação sobre os gostos que temos na nossa página. Existe uma novidade muito interessante que é a possibilidade de poder escolher o intervalo temporal de uma forma muito simples, até 3 meses. Portanto, conseguimos fazer o scroll até 3 meses ou podemos escolher manualmente aqui no calendário que nos deixa também no mesmo intervalo temporal. Portanto, rapidamente conseguimos estabelecer o nosso intervalo de tempo para comparação e perceber os dados. Portanto, vamos colocar aqui o intervalo temporal aproximadamente o mês e conseguimos ver o número de gostos que tenho neste intervalo temporal. E existe um pormenor interessante é que se eu clicar na opção de número total de gostos ele diz-me a média neste período que eu selecionei em cima e diz-me a média do período anterior comparativamente a este intervalo temporal. Portanto, se eu alterar aqui em cima esta opção como podem verificar, as médias começam a alterar. Vou desativar e posso clicar em qualquer altura portanto, eu consigo verificar que nesta altura houve um aumento significativo. Se clicar, consigo ver de onde é que vieram os gostos portanto, aqui neste caso foi um de telemóvel dois de sugestões de página e oito na própria página. Esta opção de sugestões de páginas é interessante porque são sugestões que o próprio Facebook faz e posso ver também no separador fontes de cancelamento de gostos se houve algum cancelamento de gostos neste período, nesta altura. Se fizermos scroll posso ver os gostos líquidos ou seja, a subtração entre as pessoas que cancelaram os gostos e os gostos efetivos. Posso ver a vermelho portanto, a altura que foi cancelado não consigo saber quem cancelou, naturalmente conseguiria ver os gostos pagos não é o caso, nesta página não se faz publicidade para aumentar likes é tudo orgânico e, por exemplo, aqui neste caso portanto, temos em alguns períodos que existe um cancelamento de gostos e este houve dois já é mais significativo podemos clicar e consigo saber portanto, tive seis likes neste dia na própria página e consigo saber que na própria página e nas publicações houve dois cancelamentos do gosto portanto, consigo saber a origem e mais uma vez se eu clicar aqui em cancelamento de gostos consigo ver a média portanto, ter uma média de zero é ótima, é o ideal portanto, médias de dois ou três dependendo agora aqui também da dimensão da página pode já ser significativo portanto, posso ver gostos orgânicos também a média do último período e a média atual posso ver também os gostos pagos e posso ver o número líquido a média anterior era em 12 e agora são 5 portanto, se eu vier aqui este intervalo temporal a alterar mais uma vez os valores acabam por alterar e depois, também importante, é de onde vêm os gostos da página se é na página sugestões, tela móvel publicações, etc mais uma vez eu posso clicar em cima posso visualizar portanto, mais detalhes posso do lado direito clicar e obter as médias do período selecionado e do período ao molde por tela móvel pelas publicações e outros se formos agora ao subseparador alcance da publicação o separador de página temos igualmente o seletor de intervalo temporal que neste caso está no máximo portanto, 3 meses e agora temos a opção de alcance da publicação ou seja, o número de pessoas que viram as publicações da página e temos orgânico e pago portanto, aqui a maioria é orgânico existe aqui algum pago que até foi posts patrocinados e offers portanto, ofertas e podemos mais uma vez clicar na opção orgânico e consigo ver a média neste período 3 meses e a média do período idêntico e consigo ver também do pago depois temos outro quadro que nos mostra os gostos comentários e partilhas ou seja eu consigo saber quando é que eu tive mais gostos mais comentários e mais partilhas aqui há um promenor interessante é que reparem que nem sempre está correlacionado em princípio poderá estar ou seja o alcance da publicação quanto mais alcance se tem em princípio poderá ter mais likes mais comentários mais partilhas mas não necessariamente reparem que aqui este pico sim corresponde este também mas reparem com correlações diferentes portanto comparado este pico com este este aqui está até ligeiramente superior a este aqui está mais baixo mas depois por exemplo temos aqui este pico que aqui não tem correlação ou tem uma correlação reduzida portanto convém acompanhar por um lado o alcance portanto quantas pessoas é que vêem mas também acompanhar quantas pessoas é que interagem com gostos comentários e partilhas que têm significado diferente o facto da pessoa ver não significa que gostou necessariamente ou que gostou muito ao ponto de comentar e partilhar portanto também é uma informação interessante e mais uma vez podemos clicar nos vários indicadores e ver a média deste período e do período anterior e depois temos aqui também um quadro interessante que nos permite saber quando é que as pessoas ocultaram uma publicação quando publicamos uma informação na página podemos ir ao canto superior direito e ocultar essa publicação significa que não gostamos portanto significa que não estamos a trabalhar bem nós editores de páginas porque a pessoa ocultou ou então a pessoa pode escolher para ocultar todas as publicações ora isto se acontecer é grave significa que a pessoa já está farta de receber conteúdos que não lhe interessam portanto convém acompanharmos para saber se estamos no caminho certo pessoas que denunciaram como spam portanto receberam conteúdos que acham por exemplo aqui neste caso aconteceu várias pessoas denunciaram na altura foi feito e publicado como offers e portanto como teve uma grande propagação naturalmente existem algumas pessoas mas em termos percentuais reduzidos de qualquer modo não deixa de ser importante refletir sobre isso e pessoas que acabaram por deixar de ser fãs através dos conteúdos que publicamos e mais uma vez podemos clicar nas várias opções e ter métricas comparativas e depois temos o alcance total o alcance total que são o número de pessoas que viram qualquer atividade da página não só as nossas publicações que é o quadro inicial mas também publicações de outras pessoas que publicam na nossa página os anúncios que fazemos ou outro tipo de menções ou visitas que se faz portanto poderá ser ligeiramente diferente este gráfico qualquer modo convém também observar ainda no separador página no subseparador visitas de página podemos agora ver qual é o comportamento na visita à nossa página Facebook vamos primeiro ver visitas à página e ao separador portanto ver por separadores como podemos observar facilmente a cronologia é de longe o que tem mais consultas portanto quando entramos na página verificamos a cronologia portanto o timeline onde tem os conteúdos da página depois neste caso podemos observar que o EasyPromos é um separador que teve uma campanha durante cerca de um mês sobre curso online teve visitas portanto teve participações o separador fotos também tem consultas e depois outros separadores portanto podemos colocar nos vários indicadores para ver a média atual neste caso temos um mês com a média comparativa portanto aqui a conclusão principal é que verificamos pelo menos nesta página que mais de 95% das consultas é a nossa cronologia portanto devemos apostar principalmente nela no entanto é importante apostar nos separadores principalmente atrativos para conquistar visitas aqui realta-se que alguns dos separadores ao clicar vai diretamente para o website portanto pode não estar incorporado aqui nestas estatísticas mas de qualquer modo é muito importante terem 3 separadores personalizados para que mesmo que chegue apenas a fatias de público consiga atingir o seu objetivo depois podemos também verificar outras atividades de página portanto o número de ações que as pessoas realizaram que envolveram a nossa página por exemplo menções a nossa página portanto quando começam a escrever o nome fica com a hiperligação portanto é considerada uma menção publicações de outras pessoas na nossa página portanto alguém que publica a nossa página se nós demos autorização para isso visitas que fazem a nossa página ou então ofertas que foram compradas para ti mais uma vez podemos também clicar nos vários indicadores e fazer a comparação e depois temos referências externas isto é muito interessante porque algo que falamos com muita frequência é que o Facebook deve ser sempre integrado com o nosso website ou com vários websites como é aqui o caso e esta integração pode assumir muitas dimensões neste separador ele analisa a possibilidade ou o número de vezes que as pessoas acederam à nossa página Facebook através de um site fora de Facebook aqui neste caso temos foribusiness.net que é um site onde tem o lançamento de um ebook sobre marketing digital e negócios na internet o vascomarques.net que é o site oficial e o w4b.tv que é um site de um canal de televisão online portanto também tem links o próprio slideshare portanto também tem links à página Facebook e outros portanto nós podemos clicar também ter uma comparação portanto este separador é importante para o trabalho que fazemos de divulgação seja dos links que temos ou outro tipo de referências em outros websites para a nossa página Facebook percebemos as visitas que tem pode até ser sites que não são nossos alguém que está a referenciar a página e portanto é interessante analisarmos essa informação Obrigado por ter visto este vídeo esperamos que tenha gostado e que possa implementar para obter melhores resultados no ambiente marketing digital e negócios na internet para receber mais vídeos interessantes como este basta subscrever o link o meu canal no YouTube e assim de uma forma muito cómoda e simples consegue-se ver mais dicas em formato de vídeo e aí Obrigado.